4 passos para você atingir alta performance Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te explicar 4 passos simples que você precisa fazer várias e várias e várias vezes para conseguir atingir alta performance na sua vida ou naquelas atividades e áreas da sua vida que você quer ficar realmente bom esses 4 passos são bem simples eles são primeiro você precisa estudar um pouco sobre o assunto, entender como é que funciona aquele assunto depois você precisa de fato praticar aquilo mais tarde você precisa analisar como você está indo naquela habilidade e por fim você precisa descansar se permitir relaxar um pouco parar de pensar naquela prática pensar de parar em ficar bom naquilo simplesmente descansa e depois você volta o ciclo e faz isso de novo começa a estudar mais aprender um pouco mais sobre o assunto entender técnicas melhores daquela arte que você quer ficar bom depois você precisa de novo praticar depois você precisa de novo analisar como que você está indo nesse processo e por fim descansar novamente e conforme você vai dando esses ciclos aqui você vai ficando um pouquinho melhor a cada vez que você faz aquilo e é claro que falar isso aqui é muito fácil nem sempre é fácil de fazer aquilo ainda mais quando a gente está pegando áreas da nossa vida que a gente tem algum tipo de bloqueio como assim Rafa? explica melhor esse negócio de bloqueio está passando um avião aqui mas espero que o áudio fique bom ainda mas assim a gente nós somos bloqueados nós temos traumas lá do nosso passado e isso aqui já vem um pouco do Rafael Hipnotista explicando e falando sobre o assunto então dos nossos 0 até os 7 anos de idade nós fomos programados a gostar da comida que a gente gosta a gostar do tipo de música que a gente gosta a saber falar a língua que a gente sabe falar então dos nossos 7 até os do 0 até os 7 anos a gente foi programado em vários aspectos a gente era uma esponja basicamente que absorvia todas as informações e aí talvez quando você foi quando você tinha ali de 0 até 7 anos de idade você recebeu muito a informação de que vendedor tudo engana as pessoas para conseguir vender os produtos que eles precisam vender é aquele estoriótipo do vendedor de carro usado que quer te empurrar aquele carro para você comprar e aí se você quiser ter algum tipo de trabalho aonde você é um empreendedor ou aonde você é um vendedor talvez você tenha alguns tipos de bloqueio e fazer esse processo que eu falei aqui nem sempre vai ser fácil porque você vai precisar primeiro estudar o assunto então isso aqui nem é tão complicado assim você pode estudar o assunto mas aí o praticar você vai começar a sentir esses bloqueios acontecendo você vai começar a sentir que tem alguma coisa no seu corpo que não está permitindo que você pratique aquilo realmente e daí quando você vai analisar isso como é tudo coisa do subconsciente você não sabe muito bem como analisar aquilo e por fim você precisa descansar ainda mas como você não está conseguindo fazer a prática direito às vezes também é difícil descansar mas aqui eu estou entrando em outros assuntos que eu não quero entrar muito a fundo ainda nesse vídeo então eu quero te dar alguns exemplos aqui de como que isso funciona com algumas práticas e aí talvez você entenda que você pode aplicar isso em outras práticas em outras coisas que você quer ficar realmente bom então eu já disse aqui que existe então essa dificuldade dos nossos bloqueios então cada pessoa vai ter bloqueios diferentes em diferentes áreas tem pessoas que vão ser super naturalmente boas em vendas e aí eles vão ter facilidade em fazer esse processo e ficar realmente bom em vendas ter resultados incríveis vendendo produtos vendendo casas, carros, bicicletas mas tem pessoas que não que esse processo de ficar realmente bom em vendas não vai ser tão simples assim mas legal, como eu disse não é bem esse o foco do vídeo conseguir desbloquear isso agora eu estou querendo mesmo que vocês entendam esse ciclo de estudar, praticar, analisar e por fim descansar e esse ciclo eu quero explicar aqui como você querendo aprender a jogar xadrez mas claro você pode aplicar isso para aprender a vender aprender a criar uma empresa aprender a fazer investimentos em imóveis aprender a andar de bicicleta todo tipo de aprendizado novo todo tipo de atingir maestria em alguma coisa você vai precisar usar esse ciclo de uma forma ou de outra mas aí eu quero dar o exemplo de que imagina que você quer aprender a jogar xadrez e aí para você aprender a jogar xadrez você vai precisar entender um pouco sobre como aquilo funciona você vai precisar estudar um pouco as regras do xadrez mais tarde você vai precisar começar a praticar xadrez começar a jogar contra um oponente contra um mentor contra alguém que também saiba jogar e que talvez esteja um pouquinho só acima de você nesse jogo e aí conforme você aprender um pouco e já foi praticando você já pode analisar como que você foi nessa prática e essa análise aqui ela é muito boa porque aí ela faz você praticar de forma deliberada você não só pratica por praticar porque é um hobby porque você faz aquilo na verdade é muito bom fazer atividades como hobby é muito bom ter esses hobbies porque nesse momento aqui você pode estar descansando de outras áreas da sua vida mas vamos pegar as áreas que a gente quer ficar realmente bom e aí você vai precisar analisar para entender como que você pode melhorar essa prática um pouquinho mais a cada vez que você faz aquilo e aí você pode ter um mentor que possa olhar com você como que foi essa prática e possa te ajudar nesse processo ou você mesmo pode ter um caderno de anotações aonde você vai anotando como que foi essa prática e eu já fiz um vídeo bem completo sobre isso sobre só essa parte da análise então aqui embaixo vou deixar um link para você ter acesso a esse vídeo mas então você precisa estudar você precisa praticar você precisa analisar e por fim você precisa descansar se permite descansar se permite esquecer esse assunto por um tempo e aí depois quando você for voltar a praticar aquilo é bom você estudar um pouco de novo porque talvez você tenha coisas a melhorar que você aprendeu aqui nessa análise então nessa análise é bom que você pergunte o que deu certo na hora que eu estava praticando o que deu errado na hora que eu estava praticando e por fim o que eu posso melhorar para as próximas vezes e aí quando você for estudar um pouco mais sobre o assunto aí você já vai estudar um pouco mais aqueles detalhes que você não está tão bom assim beleza? e aí quando você for praticar a sua mente já vai começar a fazer ajustes para ficar um pouquinho melhor nessa prática e aí é muito importante que você pratique bastante que você estude e tem muita gente por exemplo que passa muito tempo estudando, 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 estudando e não vai para a prática então é impossível você aprender a surfar por exemplo sem colocar a prancha no mar e ir lá surfar é impossível você aprender a jogar xadrez se você nunca sentar contra um oponente nem que seja a máquina para ir lá e jogar e praticar aquilo e isso vale para qualquer outra área de atuação você precisa estudar, você precisa praticar e se você quiser realmente ficar bom você precisa analisar aquilo e você precisa descansar também então esse aqui é o ciclo e agora eu quero que você pare um pouco esse vídeo pegue um papel e uma caneta e comece a pensar quais que são as áreas de atuação que você quer ficar realmente bom talvez você queira ficar realmente bom no xadrez excelente talvez você queira ficar muito bom em vendas porque você já viu que os vendedores são as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo muito mais do que dentista muito mais do que advogado claro que os advogados que também são vendedores ganham muito bem mas pensa um pouco em quais áreas de atuação vocês querem ficar realmente bom e aí uma vez que vocês têm essa clareza de tá Rafa eu quero ficar muito bom e gravar vídeos que nem tu faz pô legal então para isso você vai precisar estudar um pouco e praticar e analisar e descansar então esse aqui é o ciclo e uma vez que vocês têm essa clareza aí o próximo passo é fazer esse processo e se tiver bloqueios acontecendo aí você vai precisar começar a entender o que está te bloqueando entender qual que é a mensagem negativa que você tem sobre aquele assunto que possa estar te bloqueando e começar a destravar isso mas isso também é assunto para um outro vídeo se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre isso falando sobre como se desbloquear quando você tem uma parede de vidros por exemplo na sua frente você não consegue ultrapassar aquilo você não consegue muitas vezes fazer a prática que você precisa fazer deixa aqui embaixo um comentário que eu gravo novos vídeos falando sobre isso beleza? mas é isso então eu quero só explicar que eu também não sou perfeito quero deixar esse vídeo aqui bem honesto eu não sou perfeito tem muitas vezes que eu falho nesse processo aqui também que eu não analiso tudo que eu precisava analisar ou que eu fico estudando, 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 estudando e não ponho muita coisa em prática estudo é um processo estudo é uma evolução constante e eu quis fazer esse vídeo para explicar bem esse processo aqui dessas quatro etapas que você precisa fazer várias e várias e várias vezes para você ficar realmente bom em fazer alguma coisa bom pessoal mas é isso então esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação possa ser útil para outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais eu vou te ver e aí eu vou te ver